Olá pessoal, bem-vindos ao Roda Liso aqui da Oficina da Nete. Pegamos a versão mais barata da linha G7 para testar os games. Será que é possível rodar alguns jogos no Moto G7 Play? É o que a gente vai descobrir agora. E a lista que a gente vai testar é Arena of Valor, Ark, Asphalt 9, Free Fire, PES 2019, PUBG, Roles of Survival e o Standoff 2. E aí, você é novo aqui no canal? Inscreva-se. Por aqui a gente produz muito conteúdo sobre smartphone, como reviews, testes de câmeras e esse programa aqui que testa os jogos e muito mais. E se você já é inscrito aqui no canal e gosta de nosso conteúdo, calibra o like aí para que mais pessoas em busca do Moto G7 Play vejam ele em ação nos games. Moto G7 Play roda Android Pie e o processador é um Snapdragon 632. A GPU integrada é uma Adreno 506 com 650 MHz de frequência. São memórias de 2 GB e 32 de armazenamento. Bateria de 3.000 mAh com a tela de 5.7 polegadas, resolução HD+. Lembra que eu enfatizo bastante esse ponto. Como a tela tem resolução menor e não há como aumentar esse índice, ele precisa processar menos pixels. E será que isso muda o desempenho? O smartphone tem 2 GB a menos que a memória RAM do que o Moto G7 normal com o mesmo processador. E o primeiro game analisado foi o Arena of Valor, que o Moto G7 Play fez 30 frames com estabilidade de 90%. Ele consumiu de bateria durante o teste 374 mAh e você terá aproximadamente 8 horas de autonomia de bateria para jogar. E nesse período, a média de uso do processador ficou em 9% e a memória em 547 MB. Em termos de uso de dados, ele baixou 200K e fez apenas o upload de 70. O Arena of Valor roda no Moto G7 Play com os gráficos no máximo. O segundo jogo analisado foi o Asphalt 9. No G7 Play, são 30 frames a uma estabilidade de 86%. O consumo de bateria durante o teste ficou em 462 mAh. Isso dá 6 horas e 30 minutos de autonomia para jogar. E nesse tempo, ele usou 9% de processador e 690 MB de memória. Baixou 2 MB e fez o upload de apenas 170K. O Asphalt 9 roda no Moto G7 Play com os gráficos no padrão. Os gráficos no máximo, ele atingiu cerca de 24 frames com uma estabilidade ruim de 70%. Então, não roda no máximo esse game. E o terceiro jogo analisado foi o Arc. E durante os nossos testes, ele usou 17% de processador, consumiu 637 MB de memória, baixou 258K e fez o upload de 13K. Rodou com apenas 24 frames a uma estabilidade de 51%. Usou 585 mAh de bateria, o que gera uma autonomia de 5 horas. O Arc não roda no Moto G7 Play com os gráficos no mínimo. E a gente colocou ainda a menor resolução possível. O Arc vai rodar legal em smartphones que são intermediários premium ou topo de linha. Nesses de entrada, dificilmente vai funcionar. E o quarto jogo analisado foi o Free Fire. Ele usou 15% de processador, consumiu 628 MB de memória, baixou 3 MB e fez o upload de 2 MB. Rodou a 60 frames com uma estabilidade de 95%. Usou 567 mAh de bateria e autonomia de 5 horas e 15 minutos. São 60 frames com uma estabilidade de 95%, rodando o Free Fire com os gráficos no máximo e a taxa de quadros também no alto. Ele rodou liso no Moto G7 Play, enquanto no Moto G7 normal ele apenas rodou, pois atingiu 58 frames com uma estabilidade de 80%. Você viu aqui que os dois smartphones tem o mesmo processador, sendo que o G7 Play tem apenas 2 GB de memória RAM, enquanto o G7 normal 4. Onde está a diferença, sendo que rodamos com as mesmas configurações do jogo. Na resolução de tela no Free Fire, rodamos com resolução nativa do game. Então, deste modo, ele pegou o HD Plus no G7 Play e foi o HD Plus no G7 normal. É praticamente o dobro de resolução para processar e isso faz uma diferença enorme. Para o usuário até que não vai fazer tanta diferença, mas para processar, para o processador no caso, esse gráfico faz muito. Tanto que ele rodou liso no G7 Play e apenas rodou no Moto G7 normal. Isso quer dizer que ele é melhor que jogar no Play? Basicamente sim, mas a sua tela terá menos resolução, mas você nem vai notar a diferença. E o quinto jogo analisado foi o PES 2019. Fizemos os testes rodando em 60 FPS com as duas qualidades gráficas possíveis. No primeiro teste, no máximo, ele pegou apenas 22 frames com uma estabilidade de 92%. Durante o teste, ele usou 20% de processador, consumiu 435 MB de memória, baixou e fez o upload de 10K. Usou 586 mAh de bateria e dá uma autonomia de 5 horas. O PES 2019 não roda no Moto G7 Play com os gráficos no máximo e esse é o nosso padrão aqui dos testes e para caráter de resultados, ele não roda. Mas testamos também com os gráficos no mínimo em 60 frames. Aí ele pegou 37 FPS com uma estabilidade de 94%, que são resultados suficientes para ter uma experiência ok para jogar. Mesmo assim, ficou apenas com a metade dos frames que ele pode oferecer. Em resumo, com os gráficos no máximo, ele não roda. E no mínimo, você vai poder jogar de boa. E outro game analisado e não poderia faltar é o PUBG Mobile. O teste foi feito com os gráficos no mínimo, taxa de quadros alta e, preste atenção, resolução Full HD. Porque a gente usa um aplicativo de terceiro para configurar a resolução, diferente que no Free Fire a gente não consegue modificar. Então, Full HD. E o processador teve uso médio de 11%, memória 695 MB e, durante o jogo, foram baixados 5 MB e fez upload de 4 MB. O PUBG rodou com 26 frames a uma estabilidade de 99%. Autonomia de bateria de 6 horas e o consumo médio foi de 500 mAh. O PUBG foi testado com FPS liberado e rodou apenas a 26 frames, enquanto o máximo era 60. Portanto, o PUBG não roda adequadamente no Moto G7 Play com a resolução Full HD. Agora, se você for utilizar a resolução padrão, com os gráficos no mínimo e alta taxa de quadros, ele vai rodar com 57 frames e a estabilidade de 90%. Mas, como dito aqui em outros rodas liso, esse jogo a gente gosta de testar com resolução Full HD porque fez isso em todos os smartphones que até agora passaram. Por isso, a gente faz mais testes no telefone com outras configurações e dados para que vocês tenham também o resultado para poder jogar. Em resumo, PUBG no Full HD não roda no G7 Play. Resolução padrão é que você instala o game com os gráficos no mínimo, vai pegar 57 frames e rodar bem. A gente analisou também o Rolls of Survival e com os gráficos no mínimo e configuração de QPS no Ultra. Ele usou 15% de processador, consumiu 830 MB de memória, baixou 2 MB e fez upload 1 MB. Rodou a 46 frames com estabilidade de 66% apenas. Usou 590 mAh de bateria e fez autonomia de 5 horas. O Rolls of Survival não rodou no Moto G7 Play. A gente analisou também o Standoff 2 e ele usou 15% de processador, consumiu 584 MB de memória, baixou 6 MB e fez upload 3 MB. Rodou com 58 frames e estabilidade de 92%. Usou 556 mAh de bateria, autonomia de 5 horas e 20 minutos. Standoff 2 roda liso no Moto G7 Play. O desempenho do jogo foi bem bom e manteve uma boa estabilidade. No veredito do roda liso no Moto G7 Play podemos afirmar que o smartphone é razoável. Pelo preço pago atualmente, custando R$ 800 a R$ 900, ele se saiu bem. E se saiu de igual para melhor que o Moto G7 normal, claro, com uma resolução de tela menor. Tendo o mesmo processador, ele precisa processar menos informações e acaba tendo um desempenho um pouquinho melhor, mesmo com esses 2 GB de memória. O Fortnite foi testado e ele não deixou instalar o jogo, portanto o Fortnite não roda no Moto G7 Play. Acesse oficinadanet.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo, pois no post do site colocamos o comparativo final. E para você ver a diferença entre os dois smartphones, o Moto G7 normal e o Play, no teste de games, tá? E aproveite e acesse o site diariamente, pois a gente posta notícias de tecnologia todos os dias por lá. E aí, gostou de nosso teste de games no Moto G7 Play? Peço que deixe o like no vídeo para que mais pessoas em busca desse aparelho possam assistir. E te inscreve no canal, se ainda não fez. E nosso Instagram, arrobaoficinadanetoficial, para ver mais testes como o Roda Lixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí